Preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque esse pode ser um dos maiores, se não o maior ciclo de alta do Bitcoin de toda a história. Mas por que motivo isso vai acontecer, Marcos? Bom, em primeiro momento, nós estamos vendo aí uma insegurança muito grande aí no mundo. Temos guerras e rumores de guerras. A gente está vendo aí conflito entre Rússia e Ucrânia, que aparentemente o negócio não está para acabar tão cedo. A Rússia está querendo aqueles territórios lá, é claro que tem muito mais coisa envolvida. E muito da ajuda que está sendo enviado para a Ucrânia está sendo em Bitcoin e criptomoedas. E quando você pega agora o conflito recém-iniciado entre Israel e Palestina, a gente vê que logo, logo, Bitcoin vai começar a entrar ali no meio com muita força. Isso porque o sistema bancário, a primeira coisa que eles fazem em momentos de crise é fechar, é encerrar o atendimento. O que? Para a segurança das pessoas? Não, para a segurança deles próprios. E eu digo isso porque o banco em si, os bancos do mundo todo estão extremamente alavancados. Então, por consequência, ele não tem o dinheiro. Se todo mundo começar a sacar o dinheiro, não vai conseguir pagar todo mundo porque o dinheiro está tudo emprestado para ele ficar fazendo juros. Então, é a dinâmica do banco. Você paga a taxa de manutenção de conta, tem suas exceções, é claro, tem como não pagar, conta digital, tal, ou conta, ou... Enfim, tem recurso para não pagar. Mas, via de regra, o cidadão padrão, ele paga a taxa de manutenção de conta, deixa o dinheiro no banco para o banco fazer dinheiro com o dinheiro dele e ele paga por isso. Então, é um sistema que não faz sentido. Então, para o Bitcoin entrar ali como ajuda no meio do processo dessa população que está com sérios problemas, é um pulo. E a gente vê que, cada vez mais, os países começam a se envolver nesse conflito. Quando se fala de Rússia e Ucrânia, embora não tenham apoiadores oficiais da Rússia, nós sabemos que a China tem grande interesse na Rússia. A China é um grande aliado da Rússia, talvez eles não entrem com força bélica e provavelmente não entrarão, mas eles darão vários tipos de apoio estratégico. Agora, para a Ucrânia, já tem um monte de gente apoiando a Ucrânia, então muitos países estão se envolvendo indiretamente. E nesse conflito de Israel e Palestina também, né? E só para esclarecer uma situação aqui, tem muita gente que fala assim, não, mas não é a Palestina que atacou, é um grupo armado lá da Palestina. Então, o Hamas, só para você entender, eu publiquei isso no Instagram e no TikTok, o pessoal gostou muito de saber, então talvez isso seja interessante para você. O Hamas, ele é um grupo que, ele é como se fosse um poder militar, só que a própria Palestina em si não tem o seu poder militar. E esse grupo, caso a Palestina seja atacada, eles defenderiam a Palestina. Então, por consequência, embora a Palestina não tenha poder militar, esse grupo, ele atua dessa maneira, sem obedecer diretamente ao governo. E em determinados momentos, eles representam o interesse do Estado. Eles não se submetem ao Estado, mas eles representam o interesse da população, sei que você me entende. Então, tudo isso é um conjunto de situações que faz que o Bitcoin seja cada vez mais propício de uso, né? Então, a Rússia, utilizando o Bitcoin porque está sofrendo sanções econômicas, a Ucrânia para receber ajuda, a Palestina e Israel para poder transacionar ali, caso o pessoal comece a escolher lados, ah, eu acredito que Israel é melhor, ah, não, Palestina é que está certo, né? Hamas é que está certo, enfim, né? Então, o Bitcoin vai começar a entrar ali no meio, só que tudo isso é só o primeiro fator. Eu disse que são dois, então, a estabilidade financeira mundial, oriundas de guerras e rumores de guerras, e também temos aí a questão do halving do Bitcoin. A cada período, o Bitcoin, ele corta as recompensas dos mineradores pela metade, ou seja, o pessoal que trabalha minerando o Bitcoin, né, matematicamente, lá com os supercomputadores, as rigs, enfim, eles são recompensados, só que cada halving corta pela metade recompensa, o que torna o Bitcoin mais escasso. Então, é como se fosse uma forçação de deflação, né, para que o Bitcoin venha a se valorizar mais. E, obviamente, eu não estou aqui para dizer que o Bitcoin vai ser a nova moeda mundial, mas eu penso que ele talvez seja uma reserva mundial, tendo em vista que toda essa instabilidade para um ativo de alto risco pode fazer, em determinados momentos, o preço despencar, mas pode fazer com que o preço seja alavancado como nunca visto antes. E você, o que acha a respeito desse assunto? O Bitcoin vai valorizar depois disso tudo? Eu penso que sim, hein?